No Egito, a hermandade muçulmana apelou à sublevação após confrontos entre militantes seus e o exército, em que apareceram dezenas de pessoas daquela organização e mais de uma centena ficou ferida. Num comunicado, o exército defendeu que terroristas armados atacaram a sede da Guarda Republicana, no Cairo, onde supostamente foi detido Mohamed Mursi. Segundo a mesma fonte, um oficial foi morto e vários soldados ficaram feridos. Quem disparava mais eram os militares. A polícia também disparou, mas os militares dispararam mais. Fomos traídos pelo exército dos judeus, vi com os meus próprios olhos. A hermandade muçulmana no Egito também apelou hoje a uma intervenção internacional para evitar uma nova Síria. A hermandade muçulmana no Egito.